No fórum, a gente mostrasse um novo caminho. O fórum é o caos em si mesmo, e ao mesmo tempo uma coisa que simplesmente tem esse processo, existe um formatado para eles. As principais empresas multinacionais, Walmart e McDonald's, proíben expressamente os sindicatos quem se afilia a um sindicato perde seu emprego no acto. Em o mundo de hoje, que castiga a honestidade e recompensa a falta de escrúpulos, o trabalho é objeto de desprezo. O poder se disfraza de destino, diz ser eterno, e muita gente se baixa da esperança como se fosse um cabalho cansado. Por isso, a eleição de Lula a presidencia do Brasil vai muito mais além das fronteiras deste país. da vitória de um abrigo sindicalista, que encarna a dignidade do trabalho, e por isso ajuda, e muito ajuda, a difundir as vitaminas que todos necessitamos contra a peste da desesperança. Música E é foda É doendo meu amor O chão que já vou mandando Amanhã é como sempre E preciso Me demora ao fim Deus queria ter você Só que já vou mandando Sabe, sou todo Mas estou só criado Eu tô te ouvindo por aqui Eu tô te ouvindo por aqui Eu tô te ouvindo por aqui E é foda Eu tô te ouvindo por aqui 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 Obrigado.